Agora vai, vai que agora vai Alguém que veja o infinito com sócia Alguém que seja um oceano em que eu possa mergulhar Não diga nada, não faça nada, não pense nada Por enquanto só me espere até te encontrar Alguém que não faça o que eu posso entender Alguém que ouça o que eu digo e saiba responder Fique sentada, fique parada, fique calada Só me espere até te encontrar Alguém que viva o presente, alguém que saiba ver a mim Alguém que nunca me abandone, não me faça viver Alguém que viva o presente, não saiba ver a mim Alguém que nunca me abandone, não me faça de refém Não diga nada, não faça nada, não pense nada Por enquanto só me espere até te encontrar Alguém que viva o presente, alguém que saiba ver a mim Alguém que nunca me abandone, não me faça de refém Alguém que nunca me abandone, não me fixe até te entrar Seguir todo, nem você nunca me abandone, não me faça de refém